Outra coisa curiosa relacionada a segunda palavra da tulipa, do acróstico, que é a eleição incondicional, que seria a decisão divina de quem vai ser salvo e quem não vai, não há razão pela qual uma pessoa possa ser salva, não importa se ela ouve a pregação do Evangelho, se ela se arrepende, se ela crê, não depende de absolutamente nada, a não ser a determinação, ou como eles gostam de chamar, o decreto soberano de Deus, ou seja, é uma eleição incondicional. Nessa visão deles, tem um pensamento que foi Agostinho quem inventou, mas é considerado calvinista, porque o calvinismo é o herdeiro espiritual das invenções de Agostinho, tem uma abordagem que é chamada de dupla predestinação. Quem já ouviu falar da dupla predestinação? Quem já ouviu aqui? Tem alguém? O que é isso Natan? A dupla predestinação, em termos simples, é a ideia que Deus, soberano como Ele é, né? Claro, a soberania defendida pelo calvinismo é uma caricatura da soberania divina, não é o que a Bíblia realmente ensina sobre o caráter soberano de Deus, tá? É uma caricatura, é muito mais um Deus déspota, tirano, arbitrário, um ditador, do que aquilo que realmente a Bíblia mostra que Ele é. Mas na visão da soberania divina dos calvinistas, Deus, a partir desta posição privilegiada, arbitrariamente, decide o destino de toda a criatura humana que vier a existir na terra. Então, todos os seres humanos que nascem, já nascem com destinos previamente estabelecidos por Deus. Ou seja, é uma dupla predestinação, porque Deus não destina as pessoas apenas para o céu, mas também as destina para o inferno. Alguns calvinistas, com pingo de juízo, têm vergonha de admitir a crença na dupla predestinação. Irmãos, eu recebo muitos xingamentos dos calvinistas no meu YouTube. Eu tenho dois grupos que me perseguem, são os muçulmanos, por causa da minha abordagem sobre o anticristo, que eu defendo que vem dos ismailitas e será praticante da religião islâmica, e os calvinistas, mas nem os muçulmanos me xingam, e eu estou falando de palavrão pesado, nem os muçulmanos me xingam tanto como os calvinistas no YouTube. Então, eu sei como é que é a abordagem deles, e alguns demonstram a sua ignorância, dizendo para mim que eu estou mentindo, falando que o calvinismo defende a dupla predestinação. Estes que se acham mais moderados, dizem que quem defende a dupla predestinação, não deveria ser chamada de calvinista, deveria ser chamada de hipercalvinista. Eles acham que é uma posição extremada, o hipercalvinismo não é o calvinismo moderado, eles defendem, como se calvinismo e moderação pudessem ficar juntos na mesma frase, como se tivesse sentido, calvinismo moderado. É a mesma coisa que dizia um homem e uma mulher, não existe isso. Calvinismo moderado não existe, o calvinismo é extremado, e quem é moderado jamais aceitaria a filosofia calvinista. Mas existe esse grupo, que acha que a dupla predestinação é um extremismo, que não é o verdadeiro calvinismo, e que isso deveria ser corretamente chamado de hipercalvinismo. Só que estes que fazem isso, é porque tem vergonha de assumir essa posição publicamente. E aí eles tentam se distanciar desta visão, que é tradicionalmente calvinista. Afinal de contas, se Calvino não era calvinista, quem é que vai ser? Porque Calvino é quem defendeu a dupla predestinação. Não foi Calvino quem inventou, Agostinho inventou a dupla predestinação, mas no livro As Institutas da Religião Cristã, que Calvino escreveu, no qual ele cita Agostinho mais de 400 vezes, ele defende a dupla predestinação. Só para provar, porque eu sei que tem calvinista depois, que vai vir com a mesma conversa de sempre, como papagaio de internet, repetindo aquilo que ele ouviu do seu pregador predileto, ele vai vir dizer que não existe a dupla predestinação no calvinismo. Como se o próprio Calvino não tivesse defendido a ideia de que Deus cria pessoas para ir para o céu, e cria pessoas para ir para o inferno. Vou ler trechos da obra de João Calvino, chamada As Institutas da Religião Cristã. Vamos lá. Eu separei alguns trechos desse livro, então eu vou fazer referência aos parágrafos, capítulos e sessões da edição em três volumes, caso alguns de vocês depois queiram conferir em casa. Mas, por exemplo, no volume 3, no capítulo 21, na sessão 5, Calvino diz assim, Chamamos, presta bem atenção para ver se isso aqui é ou não é a ideia de predestinação dupla, se não fala de predestinar pessoas para o inferno, porque os calvinistas que se acham moderados, eles dizem que Calvino só ensinava predestinação para o céu, que Deus não predestina ninguém para o inferno, só para o céu. Mas, observa o que Calvino diz aqui, nesse lugarzinho que eu mencionei, volume 3, capítulo 21, sessão 5. Chamamos predestinação, o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem ele quis que acontecesse. Porque Deus não quis criar a todos os homens em condição igual, ao contrário, pré-ordenou a uns a vida eterna, a outros a condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que um foi predestinado, ou para a vida, ou para a morte. É ou não é dupla predestinação? É ou não é? Claro que é, né gente? Está claro isso. Está claro isso. Só se a pessoa é ignorante a respeito do próprio livro de Calvino, ou ela tem analfabetismo funcional, que ela lê e não entende. Porque, embora a linguagem seja um pouco mais confusa, do português mais antigo, um pouco mais rebuscado, se você tiver um pouco de paciência, você vai entender que o homem está falando que Deus manda uns para o céu, e manda outros para o inferno. É ou não é? No volume 3, capítulo 21, na sessão 7, ele continua. Ele diz assim, A escritura mostra claramente, que designou ele, uma vez para sempre, em seu eterno e imutável desígnio, aqueles que ele quer que se salvem, e também aqueles que ele quer que se percam. Deus, na cabeça de João Calvino, queria que pessoas se perdessem. Livro 3, capítulo 22, sessão 11. Os réprobos, lembra dos réprobos? Que é aquela casta do azar, que a pessoa não pediu para nascer, mas foi criada por Deus, para ser colocada nessa categoria, pelo simples propósito de ser jogada no inferno, para glorificar a Deus que tem o poder de fazer isso? Os réprobos, os réprobos são criados para este fim, ou seja, para que através deles, a glória, para que através deles, a glória de Deus resplandeça. Portanto, se não podemos assinalar, outra razão, porque Deus usa de misericórdia para com seus, a não ser porque assim lhe apraz, lhe dá prazer, tampouco disporemos de outra razão, porque Ele rejeita e exclui aos demais, se não pelo uso deste mesmo beneplácito. Ou seja, assim como Deus usa de misericórdia para com alguns, que Ele quis, pelo seu prazer, porque isto lhe apraz, da mesma forma, e não por outra razão, mas exatamente pela mesma razão, é que Ele também faz com que os réprobos sejam criados, para o fim de serem lançados no inferno. Porque Deus tem prazer. Porque isto lhe apraz. É diabólico ou não é, gente? Livro 3, capítulo 23, sessão 3, do mesmo livro de João Calvino. Venham todos os filhos de Adão, contendam e alterquem com o seu Criador, porque antes mesmo de serem gerados, foram predestinados à perpétua miséria, por sua eterna providência. Vai pra lá, Satanás! Que diabo é isso, gente? Como é que o homem se esforça para falar bonito, para falar uma blasfêmia dessa? Não é uma blasfêmia não? Ao caráter de Deus? É ou não é? Deus predestinou pessoas para a perpétua miséria pela sua eterna providência. Que é isso, gente? Que é isso? Isso é um absurdo. É um absurdo. Livro 3, sessão 23, livro 3, capítulo 23, sessão 4. Sem dúvida, Calvino, hein? Sem dúvida, confesso que foi pela vontade de Deus, que todos os filhos de Adão estão nesta miserável condição. Porque Deus quis, foi pela vontade de Deus, que os filhos de Adão estão nesta miserável condição, e que ora se acham enredilhados, emaranhados, presos com cordas. E isto é o que eu dizia inicialmente. Por fim, tem-se sempre de envolver ao mero arbítrio da vontade divina. Ou seja, sempre vamos ter que aceitar que foi porque Deus quis. É o arbítrio da vontade divina, cuja causa está escondida nele mesmo. Ou seja, é mistério. A gente não sabe porquê, mas se Deus quis assim, é por isso que assim as coisas são. Porque Deus simplesmente quis. Livro 3, capítulo 23, sessão 8. Pois não é provável que o homem tenha buscado a sua perdição pela mera permissão de Deus, e não pela sua ordenação. Calvino está dizendo, eu não acredito, não é provável que Deus tenha permitido que o homem tenha caído, e o próprio homem tenha buscado a sua miséria. E que não tenha sido uma coisa que Deus determinou. Eu não acredito nisso. Não é provável que tenha sido apenas uma permissão divina. Eu creio que foi uma determinação, um decreto, uma ordem. Deus quis, fez com que isso acontecesse. E ele continua. Não é provável que o homem tenha buscado a sua perdição pela mera permissão de Deus, e não por sua ordenação. Como se realmente Deus não haja estabelecido em qual condição quisesse estar a principal de suas criaturas. Ou seja, como se Deus não tivesse determinado o que é que ia acontecer com a principal criatura que Ele criou. Claro que Deus foi quem determinou que o homem se perdesse. Deus não só permitiu, Ele fez com que o homem caísse. É isso que Ele está dizendo. E depois, o último trecho que eu quero ler das Institutas, volume 3, capítulo 23, sessão 8, Ele diz, o primeiro homem pois caiu porque o Senhor assim julgara ser conveniente. Porque Ele assim o julgou, a gente não sabe, nos é oculto. Entretanto, é certo que Ele não o julgou de outro modo, se não, porque via daí ser com razão iluminada a glória do seu nome. Ou seja, porquê que Deus fez o homem cair e não simplesmente permitiu que isso acontecesse lhe dando condições de até rejeitar a Deus? Porquê que Deus fez com que o homem pecasse? Porque com certeza Deus via que daí o seu nome seria glorificado. Fazia parte do plano de Deus, da providência divina. A gente não sabe porquê, nos é oculto, é mistério. Mas é assim que Ele acredita. Dupla predestinação. Deus determinando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Os calvinistas se metem com tanta besteira para vocês terem uma ideia. Toda vida que eu falo sobre isso me dá uma ira santa, me dá uma raiva santa porque eu acho isso ridículo, ridículo. Mas os calvinistas se dividem em dois grupos. Entre supralapsarianos e infralapsarianos. Essas palavras elas vêm do latim. Lapso seria a palavra para queda, a queda de Adão. E supra é antes e infra é depois. Basicamente isso. Porquê que eles se dividem entre supralapsarianos e infralapsarianos? Porque eles se dão ao trabalho de querer descobrir se Deus primeiro decretou a queda como eu acabei de ler que Calvino acreditava. Se primeiro Deus decretou a queda para depois decretar quem vai ser salvo. Porque se eu acreditar que Deus precisou decretar a queda primeiro a salvação dos que vão ser eleitos vai depender da queda. E isto seria uma condição. E Deus não pode estar condicionado a um acontecimento mesmo que seja um próprio decreto dele. Então eles acreditam que primeiro Deus decreta a eleição antes na linha do tempo da eternidade antes de decretar a queda. Ou seja os supralapsarianos que são os mais radicais são aqueles que dizem Deus decretou e determinou quem vai ser salvo antes mesmo de determinar de decretar que o homem ia cair. Eita Deus poderoso! É assim que eles falam. Aí os outros dizem não todos os decretos que são de Deus então não tem problema nenhum nós acreditamos que primeiro Deus soberanamente decretou a queda e depois vai decretar depois da queda quem é que vai ser salvo? Gente que besteira é essa pelo amor de Deus? Que preciosismo é esse? Eles estão querendo ler a mente de Deus? Você percebe o quão ridículo é o calvinista se dando por sábio acaba virando louco falando de besteira de coisa que não faz diferença que não tem nada a ver? sem falar que é antibíblico e fere o caráter de Deus. Deus se dando por sábio que não tem nada a ver? E aí